O Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma coisa comparada ao tanto bem Que eu fique certa quando o nosso amor despreta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Ei, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite quem do nosso amor pede Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É, Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma coisa comparada ao tanto bem Que eu fique certa quando o nosso amor despreta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Ei, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite quem do nosso amor pede Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite quem do nosso amor pede Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É, Madalena, o que é meu não se divide Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena, Madalena Atalê!